Assim que é Se proceder no parité Realidade é muito triste Mas é no subúrbio, sujezmundo ou submundo Que persiste o crime Pegar o trem é arriscado Trabalhador não tem escolha Então enfrenta aquele trem lotado É não se sabe quem é quem é assim Pode ser ladrão ou não Tudo bem se for pra mim Se for polícia fica esperto Zé Pois a lei da cobertura pra ele te socar se quiser O cheiro é mal de ponta a ponta Mas assim mesmo normalmente O que predomina é a maconha E aos milhares de todos os tipos De manhã na neurose Como que pode ter um dia lindo Portas abertas mesmo correndo Lotado até o teto Sempre está Meu irmão vai vendo Não dá pra aguentar Sim é o trem que é assim Já estive Eu sei Já estive Muita atenção Essa é verdade Subúrbio pra morrer Vou dizer é mole Todos os dias Mesma gente É sempre andando É sempre andando Viajando ou surfando Mais a mais não teme Vários malucos Movimento quente Vários moleques pra vender Vem comprar É aqui que vende Quem diz que é surfista É Então fica de pé É Bota um off É assim que é Se cair vai pro saco Me lembrou de um irmão Troço chato Subia Descia Por sobre o trem Sorria Vinha da barra funda Há dois anos todo dia Em cima do trem Com os manos Surfistas Assim chamados São popularmente Se levantou E encostou Naquele fio Tomou um choque Mas tão forte Que nem sentiu Foi as nuvens Tá com Deus Mano Piro sabe Subúrbio pra morrer Vou dizer é mole Subúrbio pra morrer Vou dizer é mole E agora se liga Você pode crer Todo cuidado Não basta porque O trem é assim É assim que é E eu peço oxalá E então Sempre vai nos guardar Dá nos forças Pra lutar Sei que vai precisar No trem Meu bom É assim É o que é Então centenas vão sentados E milhares vão em pé Em todas as estações Ali preste atenção Nos PEFs O trem para o povo Entre sai É depois disso O trem já se vai Mas o que é isso? Esquisito E várias vezes assistir Trabalhador na porta Tomando borrachadas Marmitas amassadas Fardas Isso é lei? Vejam vocês São cães Só querem humilhar toda vez Aconteceu o ano passado em Perus O maluco estava na paz Sem dever É caminhava na linha assim A uns cem metros dessa estação É preste atenção Repressão segundo testemunhas dali Ouvi Foi na caratura assassinato Mas não foi divulgado E ninguém está Não está Ninguém viu As mortes Na estrada de ferro Santo João de Aê E ninguém tá nem aí Osascoita Pebido Praza Mogi Ou tá mando a ATI Ou fica aí É o fim Na real é assim Sou bobo pra morrer Vou dizer É modo É No trem é assim E assim Que é O bicho pega É Se proceder não para em pé No trem é assim E assim Que é Se proceder não para em pé Se proceder não para em pé Se proceder não para em pé Se proceder não para em pé